Seu telefone móvel ainda está no veículo. Meu, minha rotina é sair às 9 da manhã, sair de casa, vou direto pro treino. Normalmente com chuva, assim, raramente tem sol. Chego lá no CT, aí eu tomo um café com os caras lá. Tem um restaurante lá, a gente toma café. Coloca já as paradas do treino e vai treinar, cara. Vai pra academia, fica lá na academia. Bom dia. Você está bem? Sim, obrigado. Ele também está de branco. E aí, tranquilo? Qual é a banda que vocês tocam? Você vai jogar futebol, vai pra filmar nada, velho. Filma, meu f***. Dá uma segurada aí, ô f***. Saiu uma e meia, mais ou menos. Cheguei em casa pra almoçar às duas horas. E aí? Nossa. Lembra ou não? É, vai dar desse aqui. É ouro, cara. Aí, mãe, lembra, mãe? Gente, voltaram ao passado. Bora almoçar. Vai ser a Miriam, nossa chefe. Ela faz nossa comida todos os dias aí. Tem um hambúrguer ali. Tem um hambúrguer ali. Tem hambúrguer. Alguém quer um hambúrguer? Tem hambúrguer. E aí a fera que usava em 2012 para diretamente 2021. Treino à tarde, na cadeia em casa. O Túlio, que é o meu treinador particular, eu treino com ele três vezes por semana em casa. É só a abertura de passada cinco vezes. Três com um lado e três com o outro. Depois eu fico tranquilo em casa, se o tempo tá bom. Eu vou dar uma volta com a família, senão fica em casa. Jovem no play, jovem no filme. Toda hora tem jogo, tem viagem, então a rotina é quase... A minha praticamente é sempre a mesma, assim. Não muda muito. Aí quando eu tenho tempo de ficar de boa em casa de várzea, eu sempre fico. Isso que eu achei errado. Não é porque o atacante é atacante, tem que bater, mano. Tem que bater, que é o melhor que bate, pô. Bater quem sabe.